Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo o vídeo importantíssimo de Minecraft, a gente está dando reboot nas nossas séries de Minecraft no canal porque é praticamente um jogo novo, para vocês terem uma ideia, eu comecei jogando Minecraft desde o Alpha para quem me conhece desde a época da casa do Mendoim, eu voltei agora com a Elder Dragon fazendo jogos do Minecraft ainda mais agora que a Microsoft resolveu finalmente sair atualizando o jogo, mas quando eu voltei na versão 1.13 tá, é uma observação, vocês não estão me vendo na câmera, porque eu resolvi fazer as gravações da 1.14 sem a câmera para pesar menos, já que o jogo ficou um pouquinho mais pesado, mas falando aí da minha volta, que eu voltei na 1.13 apesar de ter coisas extras, o jogo não mudou absurdamente em relação ao tempo que eu parei só que agora com essa versão 1.14, o que eu já mexi nesse jogo, para mim, é um outro jogo, é um outro jogo eles mudaram a textura, eles mudaram o principal aspecto aí, que eles mudaram a maneira, o comportamento dos aldeões, que são os villages, né, o jogo mudou sensivelmente, tá, e tem umas coisinhas, os detalhes que eu não vi em vídeo, assim, assisti, cara, uns 10 youtubers diferentes, ontem, né, com esse falado, essa 1.14 então, uma coisa engraçada, por exemplo, eu vi essa aqui, eu não vou usar, né, é engraçado, mas não vou usar agora falando de reboot, de coisas novas, eu vou pegar o meu mundo criativo, antigo, porque, ó, isso, o load dele mudou do jogo também, né, é, o jogo tá, dá pra ver que o jogo tá bem mais pesadinho, né, agora a coisa que eu percebi é o seguinte, tá, a lógica que eu tinha de construção na 1.13, por isso que eu tô querendo rebootar tudo, mudou muito, porque, por exemplo, eu tô fazendo a construção e tô levando em consideração os villages, só que como agora eles têm esse vínculo com o emprego deles, é, eu teria que passar, por exemplo, vou dar aqui, isso aqui é um caso mais prático, né, por exemplo, se eu quiser um ferreiro, eu tenho que ter esses bloquinhos, isso aqui gera outro tipo de emprego, de emprego, tem muita coisa que eu tenho que vincular, isso acaba vinculando o emprego, né, olha como é que já tava grande o negócio, né, já tava fazendo o portinho, nossa, vocês vão, tava só fazendo a ideia do mundo antigo, o que que eu já tinha feito, né, ali eu ia fazer um farol, um monte de coisa, não tem problema não, eu não vou perder, não vou jogar fora esse mundo, só não vou mexer nele, porque eu vou mexer mais no, no novo, né, isso aqui, isso aqui, esse é o vídeo de quarta-feira, que eu ia mostrar, fazendo esse cemitériozinho aqui, mas, tudo bem, não tem problema, é, agora, eles mudaram demais, cara, e a textura também, ó, das plantações, por exemplo, mudou bastante, e a interação dos villages mudou muito, e achar eles aqui, não tenho como mostrar no mundo novo, que eu criei lá, eu cheguei a matar todos eles, pra eles recriarem, pra poder, é, 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 nossa, tô viajando, aí vai, isso, eu acho aqui, tá lendo aqui, ó, e essa lógica, a gente prendeu village, pra ele não fugir, você não vai mudar muito, porque, por aí, esse horário agora, eles vão querer dormir, eu queria descansar, entendeu, aí tem um horário deles de trabalho, então, a coisa mudou totalmente, outra coisa também, isso é uma mudança que eu gostei muito, questão estética, essa questão da lanterna, a lanterna, ela pode ser tão pendurada, quanto, aquilo que vocês estão vendo ali, que eu botei sobre o pós, fica esteticamente bem melhor, né, aí, olha o cacau, tá, olha como é que fica bem legal, assim, então, isso é uma coisa que a gente vai aplicar, tá, cara, mudou muito, nossa, mudou muito, quanto esse vínculo deles com os objetos, deixa eu sair aqui, e, pra vocês verem, ó, eu criei um novo mundo, essa é a nossa, nosso, é, vamos dizer assim, o local do nosso reboot, deixa eu carregar aí, que eu vou mostrar, é, as vilas iniciais deles mudaram, também, pra caramba, eu já dei uma viajada, pra procurar um lugar legal, que eu quero construir, eu gosto, assim, de uma área inicial, que tem um oceano, mas, além de ter um oceanozinho, né, eu tava vendo, essa vez, se encontrava uma área quente, não, com aquele gelo todo, que tinha na nossa outra área, olha o troço, aí, provocando incêndio, é, morre, deixa eu pegar a vila, pra mostrar, pra vocês, ela tá por aqui, ó, se eu não estou enganado, ela está por aqui, meu Deus do céu, vamos ver se eu, se eu, se eu não erro, né, sabe que eu estou pegando o ponto errado, da vila, hi hi hi, aqui tem deserto, deixa eu carregar, o ruim, assim, ele espera carregar um pouco, é, mas, ali, se eu errar, é referência da, da vila, né, olha, tem uma bruxa aqui, é isso mesmo, ah, não, nossa, não errei, não, a vila está ali, ó, cara, aqui, a perda da vila tem, carrega aqui, ó, vamos lá, na vila, ó, lá, tem até um golem, ó, tem uns gatos, ó, o creeper safado, mas, agora, vários deles tem profissão, deixa eu mostrar aqui, né, que deve ter, é, vila direto ou menos, aqui, essa aqui é uma área de trabalho, tá, olha, tá ligando, tem até um negócio para a clerica, não, não botei, não fiz nada, não mexi, eu supei nada nesse mapa até agora, deixa eu ver aqui, aqui, ó, uma casa, parece que é uma casa, ó, tem um dormindo ali, ó, isso aqui são casas, ó, isso aqui, para você ter alguém com profissão de fazendeiro, tem que ter a composteira, ó, o caso, o cara está no porta aberta, mole, ó, outro aqui, outro aqui, tá vendo, eles procuram, eles passam a ter um lugar, que é a casa deles, e o outro que é o local de trabalho, ó, ó, o zumbi safado, bem, essa aí é a vila deles, vou deixar eles em paz ali, porque eu não quero, anexar dessa vez a cidade, não é a vila deles não, ó, vou recarregar de novo, tô pensando, que ali é até a vila deles, né, vou botar alguma coisa de referência aqui, ó, o cactos também deu uma mexida no modelo do cactos também, alguma coisa que eu vou fazer aqui, vamos lá, só para marcamento, tá, isso é para a gente saber se está, certo, que ali a gente, eu tenho a ideia que eu já sei que se eu seguir reto, eu vou na, na vila dos, dos villagers, pronto, deixa aqui para, me chamar a atenção, pô, esse negocinho está brabo, beleza, ali tem, deixa eu pensar aqui, deixa eu botar um outro negócio desse aqui, para marcar também, e eu ainda não vi, o mob novo que é o Pillage, mas quando está no modo criativo, lógico que eu posso, criá-lo, se eu quiser, vamos para a área que nos interessa aqui, esta é a área que de fato me interessa, tem tartaruguinha, deixa eu carregar isso aqui, que eu quero ver, ah, beleza, show, aqui eu só não gostei, que tem essa falha aqui, mas essa área aqui, eu gostei para caramba, dá para a gente ter um start bom aqui, nossa, aqui do bloco demora até a descer, na realidade, se eu quiser, olha que interessante, deixa eu pensar aqui, eu posso, eu vou botar, eu posso, por questão de facilidade, isso aqui já está, uma beleza para a gente iniciar aqui, a gente vai criar a nossa vila, desculpa, a nossa cidade, e aí eu vou usar a lógica, passar a usar a lógica, do Minecraft novo, 1.14, não vou usar mais, a lógica que eu tinha, até a versão 1.13, porque agora os aldeões, tem uma outra forma, de interagir com o jogo, ainda tem o vendedor também, que é um cara que, grossa, volta a mim, que pode botar aqui, no nosso mapa também, beleza, essa área que eu vou fazer isso, essa área que já vou botar, algum, começar, por causa daquilo, acho que não sei, necessariamente aqui, né, aqui, ou talvez eu bote, algum prédio, porra, né, tá tudo muito novo, pra mim, né, isso aqui é a primeira coisa, com certeza eu vou fazer, botando aqui, ó, tá no modo criativo, a gente não vai se perturbado pelos monstros, tá tranquilo, essa área aqui, foi de mãe, vai ter nem que fazer muita alteração, pra começar a fazer, algo inóvel, agora, uma coisa que a gente pode, também repensar, né, também, a questão do jogo, né, que assim, antes que aconteceu, os villagers, os antes ficavam, rondando, bem que aleatoriamente, não tinha um roleplay, assim, muito bem definido, né, pra cá, assim, eu já usaria areia mesmo, a praia zona aqui, que a gente pode depois, chamar as tartaruguinhas, pra, ficar por aqui, eu quero essa área aqui, porque essa área aqui, eu de repente, eu posso botar uns golfinhos, depois, eu vou até botar algum, e vamos ver se eles agora ficam, porque antes eu tava botando na outra, outro mapa, aí, porque a água era gelada, eles não ficavam, aqui, provavelmente, eles devem ficar, né, aqui, assim, que o Rick, eu tô achando muito, raso, né, vamos lá, cara, tá tendo treta de gato, tanto que a minha gata, tá aqui dentro, eles ficam, tretando pela janela, mano, é mole, tô tretando pela janela, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, isso aqui, eu não vou, ainda acertar, esse negócio todo, só tô dando uma ideiazinha aqui, então, olha só, vamos fazer, deixa eu pensar aqui, eu não preciso fazer, necessariamente, tá até afogadinho, eu não preciso fazer, necessariamente, o meu porto aqui, embora que seja um lugar bem interessante, né, nossa, tem uns lugares muito bons aqui, pra gente, deixa eu dar uma olhada aqui, se tem coral, eu não, eu não vi muito, apesar de a gente ter como botar coral, eu não vi muito coral, o que tem lá, aqui eu tô vendo, tá vendo, muita alga e tal, mas eu não vejo muito coral, de repente, quem sabe, claramente o porto, pode ser daqui, né, eu vou mexer, isso aqui pra caramba, né, mas vamos lá, deixa eu fazer uma coisa, aqui, vamos pegar um, do golfinho, acho que é esse aqui, não, esse é o Phantom, o golfinho, acho que é esse aqui, beleza, vamos ver se os golfinhos, são daqueles aqui, eles não somem, tem um monte de golfinhos, que voar, que seio, virar, vai virar, a baía, enseada dos golfinhos, agora, ó, essa área ficou legal, hein, vai fazer um negócio, muito doido, assim, fazer umas pontes, de repente, ligando, isso aqui, ou tá rasinho, cara, vai fazer umas paradas, vou pirar, nos negócios, muito doido, ó, a fogueira, isso aqui é a casa, isso aqui é, volta lá pra cima, deixa eu botar aqui o modo, pacífico, subir com esses modos, esquisitos, bem, vamos lá, fazer uma casa, deixa eu ver, aqui nessa área, muito bloco novo, né, tem uns blocos, sabe nem se isso, isso aqui é de bloco de coral, né, eu tinha visto uns blocos diferentes, isso já tinha antes, não tinha nem ter visto isso, cara, tem uns, cara, tem uns negócio muito louco, acho que não tinha isso aqui não, deixa eu ver, qual é desse bloco, aí, hein, cara, dá pra fazer as viagens agora, em, nossa, agora eu vou tirar muito no criativo, né, agora ferrou, agora ferrou mesmo, que agora eu vou viajar, vamos começar com a casa mais simples, um chãozinho, deixa eu ver, eu vou botar um chãozinho de madeira base, o primeiro habitante da nossa cidade costeira, aí, eu tô todo bloco, eu tô meio perdido aqui, a tábua de carvalho, minha, podreira, essa aqui é podreira, a casa aqui, não é essa casa, essa casa vai ser mais ou menos, vai ser uma casa pequena, o cara primeiro do teste, vai ser uma casa mais linda, e a sua casa, vai ser pequeno não, tá gente, vocês já devem ter percebido isso, o primeiro cara, já sei o que ele vai ter de emprego, o que a gente pode fazer, que ver, que ver, que ver, essa casa aqui na frente, viu, nossa, que agora tem muita possibilidade, aqui, aqui, assim, olha que legal, que legal, que legal, que legal, o que seja, esse jogo, vai ficar muito assim, minhas caras, tá muito maneiro, aí a gente vai chegar aqui, ó, vai botar um negocinho aqui, ó, aqui, 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 assim, ó, ó, os golpes estão aqui, quer dizer, não estão sumindo, igual da outra vez, bem mais a ver, né, sim, eu vou ligar até aqui, ou então, vou botar aqui, a avançaria, né, ó, a gente, deixa eu puxar aqui, ó, só para dar aquela coisa assim, e, cadê a lanterna, acho que a lanterna não está aqui, né, a lanterna não é show demais, nossa, essa lanterna não é show, eu gostei demais, acho que ficou muito legal, tá vendo, aí a gente bota um negocinho aqui, aí eu posso puxar um pouquinho mais para cá, beleza, aí, aí, eu vou botar aqui, esse negócio, pã, beleza, acho que você já vai entender o que eu, o que eu quero, né, hum, a casa do cara, vamos ver, deixa eu ver, que tipo de coisa que eu vou querer, tem tanto bloco agora, que eu tô, cala, isso aqui, todas as vezes eu já tinha, nossa, tem uns blocos bonitos, caramba, ficou bonito esse aqui, é do nerd, dane-se, eu vou usar, só porque eu quero ver esse bloco, a primeira casa já é com bloco, deixa eu ver, a casa dele é uma coisa pequena não, o cara tem espaço, o primeiro habitante, o cara ilustre, tem que ter a porta dele, eu vou botar, nossa, tem muita coisa, tem muita coisa, vou botar essa porta aqui, essa porta aqui, tem sim, tá aí uma coisa que talvez podiam fazer, já que eles estão fazendo tanta notificação no jogo, é eles fazerem esse, vamos fazer a gente com a cozinha com ele, caraca, tem água aqui, azulejo bolada, vamos ver, esses aqui, eles são bem compostos, caraca, olha esse cara, caraca, maloca, eu tô pirando nesse cara, tô viajando, é muito, é muito maneiro, é muito maneiro, assim, isso, boa, que boa, caraca, eu tô viajando, no negócio, aqui, posso botar qualquer chão, posso deixar até o, isso aqui, eu tô viajando, tá aqui, eu vou fazer o seu, nossa, tem tanto bloco, gente, é muito bloco, é muito bloco, é muito bloco, vai ter uma fogueirinha aqui, pra fazer aquele luau na praia, caramba, caramba, é muito diferente, tá, aqui eu vou na simplicidade, eu vou botar o fornão antigo, por quê, porque eu não quero que ele gere emprego, é engraçado falar isso, nem vou fazer chaminé, a casa não vai ser muito alta, deixa eu pegar já a vida, eu tô achando que eles deram uma folhida nesse vidro, tá com menos, só de crescer, isso aqui não adianta, peraí, vamos fazer a primeira casa, eu quero testar, mas fica a lanterna pendurada, vamos fazer um teto, aqui eu podia botar pra ele, cadê aquele partil colidão, miso, mas não o modo, não, só bloco de neve, talhado, bloco de partil, pilar de partil, parque civil, não, bloco de neve não, vou botar o parque civil, vou usar agora pra guardar também, isso só do teto da cozinha, o cara é grego, eu acho que eu vou ampliar a casa do carro, porque vou fazer banheiro, quero fazer ele no sistema safo maroto, de bateria, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, vou botar aqui, eu deixo uma questão estética, uma janelinha, minha dor não gosta, deixa eu botar aqui, deixa eu botar aqui, olha, que show, e ela ilumina bem, não precisa milhares de, caraca, ficou muito tamanho, aqui, aqui a cozinha, aí, eu posso usar, nossa, peraí, tô pirando no bagulho, é muito diferente, agora, é muito diferente, olha só, cara, cara, ficou outro nível, eu tô viajando do negócio, olha só, não dá pra viajar muito, aqui deixa uma coisinha, mas se eu posso botar um cartão, aqui ó, vou botar uma janelinha maior, eu posso usar uma casa de um andar, também, aqui assim, aqui ó, aqui assim, ou bota o quarto dele, aqui ó, eu vou botar, o quarto do cara, aqui ó, o quarto dele, aqui ó, o quarto dele, o cara vai tirar onda, hein, o joguinho do grande aqui ó, o cara do mar né, ó, vou botar, uma zupla, ó, ele tem um vacante aqui ó, vou botar, Aqui! no banheiro eu coloco o quarto de cima no banheiro eu coloco o quarto de cima no banheiro eu coloco o cidadão angústia está aqui mesmo está em chover fica bem ligado a menina assim está bom ligado ao quarto se que caso é mais dele mas deixa eu ver aqui eles não implementaram isso mas a hora que eles implementarem o negócio de fazer uma vizinha um objeto vizinha vai ficar show carvalho escuro bota uma vizinha e a cadeirinha a gente quer criar uma cadeirinha um negócio assim um negócio assim esse dia um negócio assim tem janela o 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 aqui de telhado que não quer ficar muito parecido arenito liso vamos ver vermelho deixa eu ver se eu acho arenito vermelho e liso aqui pronto vamos lá a gente pode puxar aqui ó que bacana eu vou fazer a primeira casa nossa aqui uma coisa é certa essa lanterna você não precisa usar tanto o objeto de iluminação ela é bem forte tô doido pra ver essa casa pronta cara que expectativa aqui bota um bagulhete aqui bota um bagulhete aqui é que eu vou querer alguma coisa aqui pra cá assim né aqui a gente pode botar um aqui assim aqui botar princípio aqui tá bom bota mais que só aí vamos aumentar essa telhado aqui né vou fazer um telhado tão grande, eu não gosto de ter aqueles telhados muito grandes não posso botar um negócio aqui, se eu quiser, vou botar aqui assim, aqui e talvez aqui, beleza que eu posso pegar aquele bloco, quando é aquilo da iluminação que eu gosto de usar, existe né, existe posso já encher meu inventário já né tô querendo ver essa casa como ela vai ficar de noite né eu quero ver, vamos lá, pronta, casa tá pronta agora o mais importante, eu tenho que criar um villager só um, vamos ver se ele vai ó, pescador ali, a única coisa que eu botei de profissão perto foi aquilo ali o que que ele tá fazendo mano deixa eu ver, é, o sol já tá se pondo, então tá com cara que ele já vai, aham, olha lá, já tá dormindo mas ele virou pescador porque tem isso aqui ó por conta desse barrilzinho é hoje o negocinho aí, ah mudou isso aqui também, ou caiu isso aqui, passou a cair isso aqui também deixa eu ver agora cai graveto também isso aí é novidade pra mim acho que não caia graveto quando cai é com o cara do vou ficar te vigiando eu quero que anoiteça que eu quero ver como é que a casa fica de noite ó, nossa primeira casa do criativo aí vamos ver no 1.14 não usamos nenhuma tocha eu vou usar tocha tá mas eu queria alternar um pouco com a lanterna, com a lanterna muito bonita caraca, olha como é que fica estiloso o negócio aí se a gente quiser a gente pode agora isso que é uma coisa que eu tô pensando aqui a gente pode por exemplo mudar onde tá a lanterna botar um bloco diferente pra dar um estilizado vou dar pra fazer muita coisa hein eu tô um pouco estranhando ainda porque esse bolo tô acostumado a botar um monte de tocha pra assim agora é ficar ó, tá bem iluminado tá ai será que eu tenho aqui será que o meu personagem do criativo dorme ou não? deixa eu ver adora isso que eu queria saber beleza agora eu quero ver se ele vai levantar pra trabalhar vamos ver ó, ele ali saiu da saiu do estamos te observando hein malandro Discovery Chain ih que vagabundo minha mano ih que vagabundo esse cara vai ficar o dia inteiro pulando 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 isso merda e ó se der carvão pra ele deixa eu fazer uma coisa aqui cadê? 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 carvão idios talk me ah 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 já é muito novo de aprendiz a a salmão cru e transforma assado 15 bacalhau cru e dá agora o momento que está esperando tá vendo interagem com o negócio da profissão dele ó cara será que ele vai pescar mão aparecer com a varinha eu vou ficar bolado em eu acho que não nem mais e ele é os peixes maluco mas também é barril não safado cara que massa maluco então tipo assim ele no horário de trabalho dele que esse seria o horário do ofício dele ele vai ficar pertinho do barril a lá que legal que foda meu irmão o caramba o golfinha existem tem 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 golfinha só que a maioria tem se espalhado aqui desse não sumiu então a gente tem golfinha área o cara ficou muito show em gente muito show eu acho que inicialmente podia começar a série é nessa parte criativa mesmo para a gente vendo a interação da dos village a gente vai fazendo casa a casa né criando uma construção social para cada village para gente ver como é que vai ser olha que legal cara então é isso aí galera primeiro episódio nosso de minecraft 1.14 né praticamente um novo minecraft e aí no próximo episódio vídeo que provavelmente vai ao ar sexta-feira eu já vou ampliar aqui o a nossa futura cidade até agora só tem um habitante na cidade e interessante é vou para cada a gente vai criando um lugarzinho diferente então tá isso aí galera até a próxima e aí